O Ministério Público Federal e os deputados estaduais vão reunir nos próximos dias para discutir a situação das ruas do Distrito Industrial de Manaus. Os buracos só crescem. Claudemir trabalha como carreteiro no distrito há quatro anos. Por causa dos buracos, já precisou pagar várias vezes mercadorias danificadas para a empresa. O conserto do caminhão já virou rotina. O caminhão só para o final de semana, então todo final de semana a gente está com o caminhão na oficina. Inclusive eu estou vindo agora da borracharia, que fui consertar um pneu, que devido ao buraco os pneus não aguentam. Entra ano e sai ano e os buracos só aumentam. Tem motorista que já se acostumou, mas a maioria cobra uma solução. Sempre teve, sempre vai ter, não vai ter jeito de ser de outra maneira. O negócio está meio feio aqui, não tem condição de ficar assim, desse jeito aí. As obras de revitalização estão paralisadas desde novembro do ano passado. O valor total é de 104 milhões de reais. Mas segundo a Secretária de Obras do Estado, o projeto original é de 2008. E enquanto a SUFRAMA não atualizar e financiar os gastos adicionais, nada pode ser feito. Então desde novembro de 2014, que nós estamos aguardando a SUFRAMA se manifestar, dizendo, você pode continuar ou você não vai continuar. O impasse chamou a atenção dos deputados estaduais. Depois de uma visita ao local, uma comissão deve reunir em audiência com o Ministério Público Federal para debater o assunto. A ideia é tentar definir quem é o responsável pela obra. Essas divergências têm que ser aparadas. Um entendimento do Ministério Público que nós temos que apaziguar essa situação para podermos destravar esse recurso que corre o risco de voltar agora, no próximo mês, de acabar o prazo de cinco anos. Esse dinheiro vai voltar, vamos perder esse recurso. Enquanto isso, o jeito é esperar. Pelo menos por enquanto, o problema está sem solução. E o motorista perdeu o controle do ônibus e atingiu uma casa na manhã de hoje. Foi no Aliança com Deus, na norte de Manaus. Uma mulher e os dois filhos ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital João Lúcio, o estado de saúde mais grave, o da menina de nove anos, que sofreu ferimentos na cabeça. A Defesa Civil interditou a residência que corre o risco de desabar. O advogado da empresa informou que já conseguiu um lugar para a família morar e vai prestar toda a assistência necessária às vítimas. O incêndio que começou em uma área de vegetação se espalhou e atingiu três casas no Nova Vitória e a zona leste da capital. Ninguém ficou ferido, mas essa, segundo o Corpo de Bombeiros, foi uma das 18 queimadas registradas durante o dia de hoje. A água foi pouca para o fogo que atingiu pelo menos três casas. Era cada um ajudando como podia. Os moradores tiravam pedaços de madeira de um depósito e outros ajudavam com baldes de água para controlar as chamas. Dona Rosalina teve a ajuda de alguns moradores para não perder os móveis. O fogo chegou no último cômodo da casa dela. Eu não sei quem tocou o fogo aí atrás. O fogo veio de lá, olha. E pegou ali e veio para cá, para a nossa casa. Agora tem esse palete tudo seco. O verão que está nesse, né? O incêndio que começou às 11 horas da manhã teria sido causado por moradores de uma invasão. Eles teriam incendiado a mata para construir barracos, mas o fogo acabou atingindo a madeira. Estão horríveis porque tem uns invasões ali embaixo que estão fazendo, invadindo terra aí no barranco, aí tocaram fogo lá e a faísca do fogo voou para cá e está fazendo fogo em tudo. E acabando com tudo que nós temos. A situação ficou bastante complicada. A ajuda dos moradores foi essencial nessa hora, porque aqui na área, pelo menos dez estabelecimentos trabalham como depósito de paletes de madeira. Todos os dias quase nós enfrentamos problemas de queima de lixo, essas coisas. E devido a isso, a população tem que tomar um choque de realidade, entendeu? Esse acontecimento aqui é o mais agravante que teve esses dias. Seis carros do Corpo de Bombeiros foram usados para controlar as chamas. Estão no comboio com mais de 100 mil litros aqui trabalhando aqui nesse momento. Agora nós já está dentro do esperado, já fizemos o combate real. Agora é só esperar que o fogo não se alastre e agora começar a combater ele de baixo para cima. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. E a gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri